Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na tarde desta sexta-feira com o presidente do México, Henrique Pena Nieto. Os dois presidentes estão na cidade do Panamá para participar da sétima cúpula das Américas. Eles conversaram sobre temas nas áreas de educação, inovação, integração regional e comércio. Em março deste ano, os dois governos renovaram até 2019 o acordo que rege o comércio de veículos entre Brasil e México. Os países acertaram manter o regime de cotas sem pagamento de imposto de importação. Após o encontro bilateral, Dilma Rousseff e Pena Nieto participaram do fórum que reuniu empresários dos 35 países das Américas e Caribe. Em seu discurso, a presidenta ressaltou a importância da integração de infraestruturas entre os países e citou o México como exemplo. Acho que essa integração de infraestrutura que agora nós temos de olhar com mais ênfase é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Eu estava falando há pouco com o presidente Pena Neto e parabenizando pelo fato que o México é um dos grandes investidores no Brasil e para nós são muito bem-vindos. E cumprimentei também o presidente Pena Neto pelo nosso acordo automotivo. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está reunida com um dos fundadores do Facebook, Mark Zuckerberg. Na agenda da presidenta também estão previstos encontros com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. A previsão é que às 20 horas, horário da cidade do Panamá, 22 horas, aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff participe da abertura da sétima Cúpula das Américas e de um jantar oferecido pelo presidente do Panamá aos chefes de Estado. O último compromisso previsto para hoje, logo após o jantar, é um encontro com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A NBR está acompanhando toda a agenda da presidenta Dilma Rousseff no Panamá. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.